Música Olá malta, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal Eu sou a Vera e hoje vou estar a fazer um tour pela minha casinha A mostrar-vos todas as decorações de Natal, tudo o que eu enfeitei e tudo mais Calma que estou contra a luz e vou gravar mesmo assim com a câmera de vlogs Para mim é mais fácil porque vou gravar-me a mim própria e vou gravar as outras coisas Portanto é mais fácil de carregar e tudo mais E pronto, vou começar então a mostrar-vos, vou por aqui para o pé da minha porta Portanto, para a porta de entrada E portanto, quando desentram na minha casa é esta a visão Aqui temos um móvel de entrada, aqui para colocar os casaquinhos Daí parte da cozinha, sala, nossa mesa e nossa árvore linda e magnífica E pronto, assim de decoração de Natal, vou começar aqui por este lado Coloquei aqui, nesta parte, estes oh-oh-ohs muito queridos, muito fofos Aqueles gelatinosos que supostamente é por pôr nas anelitas Mas eu achei que ficava aqui, portanto coloquei assim aqui E pronto, depois aqui por baixo, neste móvel, coloquei este... Não é um pai natal? Um elfo? Um ajudante do pai natal? O que seja? Este barbudezinho aqui, muito, muito querido E enrolei aqui atrás umas fitas prateadas e uma verde e ficou assim com este efeito Muito, muito fofo No vídeo que eu gravei em enfeitar eu tinha colocado assim à volta do espelho Uma vermelha e prateada Só que eu achei que ficou demasiado admiroso Portanto, coloquei este aqui, acho que ficou mesmo cute Tenho este pratinho daqui, este vídeo vai demorar a ser gravado porque estão sempre a passar carros E vocês vão ouvir os carros, portanto, mil desculpas Mas pronto, como está a dizer, coloquei aqui este pratinho para o Vitor colocar as chaves E depois deste lado adicionei então esta coisinha de madeira que eu já tinha mostrado em outros vídeos Com as velinhas e as pinhas Aqui está uma fotografia nossa muito fofa E aqueles dois coisinhos que também já estavam ali anteriormente E pronto, virando então para aqui temos a mesa com as cadeirinhas e estes corretores Não sei como é que isto se chama, este coisinho que já tinha também há algum tempo Comprei no Lidl Adicionei aqui esta arvorezinha que foi a minha mãe que me emprestou Não sei de onde é que é, nem sei onde é que ela comprou E aqui no porta guardanapos Coloquei então estes guardanapos que têm tipo umas arvorezinhas de Natal muito fofas E são assim vermelhos Vou dar aqui um toquezinho E pronto, mas aqui temos a nossa árvore linda e magnífica Que eu acendi para vocês verem E sim, deixei estar o Mickey no cimo da árvore Porque eu gostei como estava Então a nossa arvorezinha está assim com todos os presentinhos e tudo mais Muito, muito fofa Eu adoro como ela está Ah, tão querida Eu adoro estes tons assim de Natal Muito, 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 muito lindinha Virando agora aqui para a parte da sala Adicionei esta manta que também era da minha mãe Que ela me emprestou Aquilo é um aquecedor a gás, portanto Ignorem, faz de conta que não está ali O nosso sofazinho E pronto, depois neste móvel Que é o móvel da televisão Adicionei aqui estas botinhas que tinha comprado no Jumbo Que são muito, muito fofas E eu adorei vê-las aqui E aqui por cima adicionei esta velinha Que é só a melhor coisa de sempre Que são as da Glade Eu adoro o cheirinho destas velas São as minhas velas favoritas Adicionei aqui a nossa rena E este efeito de árvore que eu coloquei aqui Está a preço de convite A cola aqui dentro E pronto, depois de resto Aqui já é o que costumo matar aqui habitualmente Temos a televisão Adicionei depois aqui estas bolinhas Que comprei na Primark Que ela tem assim uns floquinhos de neve Muito, muito fofas Tem então assim uns floquinhos de neve Que até estão a refletir aqui neste lado Muito, muito queridas Adoro-as E pronto, depois de resto também Já estava tudo assim Isto aqui é uma máquina antiga Que era do meu tio Que é só a coisa mais fofa de sempre E pronto, depois aqui na parte de cima Coloquei estas duas árvores Se eu posso chamar Árvores Que também foi da minha mãe Que ela me emprestou E este efeitozinho daqui Foi a Ana Doce Então que me enviou E fica então assim Com a velinha Muito, muito querida E pronto Depois tenho estes pratinhos Com o meu nome E com a do Vitor E depois aqui na parte da garrafeira Adicionei então os gorrinhos Às garrafas Aliás ficou muito, muito querido Vocês estão a ver o meu reflexo Ali muito, muito querido Nesta e nesta daqui E fica então assim Visto mais de longe E adicionei também aqui Aquele efeito do chinês Que agora está muito na moda E eu achei que ficou muito fofo aqui E depois aqui na parte de baixo Só adicionei aquele bonequinho Que é igual ao outro Só que este é em branco E pronto Agora o meu vizinho de cima Decidiu começar a fazer barulho Espero que vocês não estejam a ouvir Mas já vos mostrei então aqui A sala Aqui está a sala de jantar Se é que podemos chamar assim E aqui o balde de entrada Vamos passar então agora aqui Para a cozinha Como vocês podem ver A minha casa é super pequenina Mas eu decidi mostrar-vos então As minhas decorações O que é que eu fiz e tudo mais Vou acender a luz E pronto Começando agora aqui na cozinha Tenho aqui a máquina de lavar a loiça E aqui por cima coloquei então Esta velinha E este efeito daqui de madeira O resto já estava E pronto Temos ali aquela decoração magnífica Que é um extintor Seguindo então agora para a bancada Tem então o nosso paninho de cozinha E tem uma natalícia também muito querida Que é do espaço casa E depois aqui por cima Nos móveis Coloquei estes efeitos assim de árvore Que este é tipo um chupa-chupa E aquele dali São tipo umas luvinhas Muito, muito queridas E o resto das decorações Estão então aqui ao pé do micro-ondas Que tem aqui estas canecas Muito, muito fofas A minha coisa favorita deste ano São estas canecas daqui E tenho então esta coisinha daqui Que eu não faço a mínima ideia Que animal é este Se souberem que animal é este Digam-me Porque eu não faço Mínima ideia E tenho então este animal branco Que eu não faço a mínima ideia Do que seja Aqui de cima do micro-ondas E tenho uma velinha E estou a receber mensagens Para variar um bocadinho E temos o micro-ondas Aqui não há mais nada assim de efeito Depois temos ali a parte da sapateira E temos esta parte também daqui Que não enfeitei Porque não vale a pena E pronto Agora aqui assim de frente Enfeitei aqui por cima Esta porta Que é a porta da dispensa E está então assim Eu tenho que ser sincera com vocês Isto é mais o tempo Que está descolado Como está este daqui Que eu acabei de colar novamente E já está assim É mais o tempo Que ele está assim Do que propriamente direitinho Portanto E pronto Como vos estávam estranhas Tenho então Este efeito aqui Em cima da porta Que isto são duas fitas enroladas Uma verde E uma assim Meio prateada Meio branca Um bocado de esquisito Mas fica então assim Eu achei que ficou Muito, muito querido No entanto isto Não dá jeito nenhum E depois aqui Na maçaneta da porta Coloquei aqui Este let it snow Que eu fiz com vocês E acho que ficou Muito, muito fofo Temos então aqui Esta sapateira linda Que é do IKEA Temos aqui As letrinhas a dizer Love E depois ali É a subida para o quarto E aqui temos A minha secretária E depois aqui Nesta portinha É a casa de banho Estou já a mostrar tudo Que é para ser mais fácil De vocês se situarem Mas pronto Voltando para a sapateira Tenho aqui Neste cantinho Esta arvorezinha Que comprei no Jumbo E esta reina Que é da Primark Que é um efeito Para a árvore Só que eu decidi Colocá-la aqui Que ficou muito fofo E esta garrafa Que eu pintei de branco E pronto Depois aqui no centro Tem esta velinha Que já acabou Mas que era só A melhor coisa de sempre Isto já não dá Para sequer acender Mas ela é muito gira E muito fofa Então eu decidi Deixá-la aqui Que diz amor E pronto Mas temos o Ralph E depois aqui deste lado Coloquei esta fotografia Que não era esta Que estava aqui Era uma tipo de verão E eu coloquei esta Que acho que é do ano passado Que sou eu E o Vitar na neve Talvez vou tentar mostrar Pronto Acho que assim dá para ver melhor Se eu e o Vitar na neve Com o nosso ternó Muito fofos E como estamos no inverno Decidi colocá-la então Aqui E pronto Esta casinha daqui É só a coisa mais fofa de sempre Isto também é para a árvore Só que isto é de vidro E então eu decidi colocá-lo Aqui que tem uma luzinha E fica aqui muito fofo Eu acho que fica muito querido E pronto Rodando agora aqui Para a parte da secretária Está assim uma vibe mesmo cozy Porque é onde eu passo mais tempo Aqui nestes dois cubinhos Que também são do IKEA Coloquei dois efeitos de árvore Isto assim A imitar as bolachinhas Muito, muito queridos Isto já comprei há algum tempo No Gato Preto E pronto Mas aqui nesta prateleira Adicionei estas Ferry Lights Que já estavam por aqui O suportezinho de velas Do AliExpress Parece que é só a coisa mais fofa de sempre Depois tenho aqui um potinho Que é para colocar os meus pretos E o resto das coisas já estavam Isto também é um porta velas Que se coloca aqui Então os cheirinhos Para deitar Cheirinho E está então assim Este é o meu espaço de trabalho Muito, muito fofis E mesmo aqui ao lado Temos então a casa de banho Que adicionei aqui na porta Calma, vamos mostrar antes de abrir Adicionei também este efeito De ar daqui E temos aqui o nosso querido Efeito de porta Que nunca se segura Porque isto está sempre a cair Portanto vamos fingir que sempre esteve assim E aqui dentro da casa de banho Eu não alterei muita coisa Só coloquei mesmo Pai Natalzinho Que é só a coisa mais fofa de sempre Também aqueles efeitos para as janelas Mas eu decidi colocar aqui Porque fica cute E pronto Vamos então subir aqui Estas escadas para o quarto Que é o sítio que vocês conhecem melhor Já conhecem aquele espaço Que é o que vêem nos vídeos Tem então aqui esta arvorezinha Que comprei no AliExpress E as decorações são da Primark Esta reina daqui também É da Primark E pronto O resto já estava por aqui E esta arvorezinha Que eu não sei se posso lhe chamar Propriamente uma árvore É do chinês E é muito fofis E pronto Temos aqui mais Um espelho E eu estou toda corcunda Para conseguir ver-me A mim própria E aqui na parte da cama Eu não alterei nada Tipo não coloquei nada de Natal Porque eu tinha literalmente Comprado isto daqui E esta mantinha daqui Há pouquíssimo tempo Então decidi Não alterar E aqui na janela Adicionei esta fitinha daqui Não me perguntem porquê Só porque uma desejo Dar assim um toque Diferente ao quarto Ficou então assim Não dá assim nada especial Mas pronto E depois temos esta vista linda Do meu quarto Que eu estou há um tempo Lindo, lindo, lindo mesmo E pronto malta Foram estas as alterações Que eu fiz aqui Por casa Espero que vocês tenham gostado de ver Foi assim Uma tour Pela minha casa Se é que se pode chamar uma tour A mostrar-vos assim As decorações de Natal E o que é que eu coloquei de frente Eu sei que tinha feito Um vídeo a decorar com vocês No entanto Eu alterei algumas coisas Adicionei outras Então decidi perguntar-vos Se vocês queriam também Um tour aqui por casa E vocês disseram que sim Portanto Aqui está ele Deixem já O vosso gosto Se gostam de tours Inscrevam-se no canal Se ainda não fizeram Amanhã temos vídeo novo Muito, muito querido E este vídeo está a ser gravado No dia que vai ser publicado Portanto E pronto Digam-me também nos comentários Para caso querem ver Um tour da minha casa Sem as decorações de Natal Assim mais para a frente Uma tour Com as decorações Normais Que eu tenho aqui por casa Digam-me tudo Nos comentários Se gostaram Se não gostaram Se alteravam alguma coisa Se gostaram das minhas decorações Se não gostaram das minhas decorações Digam-me tudo Aqui em baixo nos comentários E pronto Vemos-nos então No próximo vídeo Um grande beijinho a todos E até ao próximo vídeo Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma